Oração para a descoberta da sua linhagem cósmica. Em nome da fonte criadora de todas as coisas, em nome do meu Deus Pai e Mãe, em nome do meu poderoso Eu Superior e do poder a mim concedido diretamente pela fonte. Neste momento, com o auxílio das entidades de luz cósmica que estão sempre ao nosso redor, nos auxiliando, nos abençoando, direcionando sua luz e sua bênção a todos nós. Eu ativo a chama do meu Sagrado Coração Crístico neste momento, em nome do meu querido Irmão Jesus Cristo, em nome da minha Mãe Maria e do meu querido Irmão Cristo Miguel. Eu ativo a chama Sagrada do meu coração e peço a presença do meu poderoso Eu Superior. Neste momento, eu ativo os meus 72 mil nodes em nome da fonte. Ativando-os, eu faço uma ligação direta entre mim e a minha linhagem cósmica. Neste momento, eu evoco as entidades de luz cósmica para que, em nome da fonte criadora, se façam presentes junto de mim. Eu sinto e agradeço a vossa presença. Eu sinto e agradeço a vossa presença. Queridos entidades de luz cósmica, por favor, em nome da fonte, eu peço que, neste momento, direcione a sua luz, a sua bênção, a sua força, o seu vigor e a sua fé a todas as criaturas do universo. Neste momento, eu evoco a presença das entidades de luz, das entidades poderosas que iluminam e protegem, não só a Mãe Gaia, mas também a Agarta e as criaturas que habitam todo o nosso planeta. Eu sou a fonte, eu sou a luz, eu sou a presença divina do meu eu sou, agindo diretamente, não só nos meus pensamentos, mas nas minhas ações diárias. Em nome da fonte, eu ordeno que, neste momento, se faça presente a minha linhagem cósmica. Eu, diga-se o nome, neste momento, evoco a minha linhagem cósmica. Em nome da fonte, a presença do meu eu sou. E assim é. Meus irmãos, meus amigos, essa oração tem um poder imenso de trazer até você a sua linhagem cósmica. Todos nós, cada um de nós, tem uma linhagem no universo. Nós somos apenas um corpo físico aqui na Terra. Porque a nossa linhagem realmente espiritual, a nossa linhagem energética, vibral, é uma linhagem cósmica. Há, neste momento, na Terra, encarnados, vivendo na vida do carbono, nesse corpo de carbono, nesse corpo de carne, milhões de entidades extraterrestres habitando a Terra. Eu sei a minha entidade que habita o meu corpo, que é uma entidade siriana de Sirius, Sirius A. O meu nome cósmico é Arq-Da-Ma-Um, que significa aquele que é o filho do Um, o filho da unidade. Eu conheço a minha raça, converso com a minha raça. Quando eu preciso, eu peço a presença deles e eles se fazem presentes. E eu quero que todos vocês aprendam a fazer isso. Porque a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um ser humano encarnado é saber que nunca está sozinho, saber que tem essa presença junto dele 24 horas por dia, dessas entidades de luz que são a nossa família real, que são a nossa família cósmica real, que está sempre conosco em todos os momentos. Aquela voz que a gente chama de voz da consciência, nada mais é que a nossa família cósmica conversando conosco, nos dizendo o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque nós temos acesso direto com a nossa família cósmica real. Então, meus irmãos, a partir de hoje, vocês em posse dessa oração podem ter contato direto com a sua família cósmica. Não precisa nenhum ritual, não precisa colocar os pés no chão, não precisa estar na rua, não precisa olhar para o céu. Você só precisa fazer a sua oração com fé e saber e confiar no pensamento que virá após a sua oração. O primeiro pensamento que vocês tiverem, seja, eu sou siriano, eu sou feridale, eu sou reptiliano, tem muita gente reptiliana encarnada que ajuda extremamente a humanidade, vocês não tem ideia. Eu mesmo tenho vários amigos, inclusive nos grupos de WhatsApp, que são e sabem que são reptilianos e são pessoas extremamente maravilhosas e iluminadas, vocês não tem ideia. Tem pessoas greys encarnadas, tem pessoas draconianas e são pessoas maravilhosas e iluminadas, que trabalham em prol das outras pessoas e ensinam as outras pessoas o que eles aprenderam ao longo de uma vida inteira. Tem o Marcelo Marins, que é um draconiano, que está aí ajudando todo mundo, dizendo tudo o que ele sabe. E indo contra a raça dele, a maioria da raça dele não quer que ele faça esse trabalho. A gente está sendo perseguido, os nossos vídeos estão sendo excluídos do YouTube e a gente está na luta. Eu sou siriano, sei que sou siriano, desde os 6 anos de idade, mas isso é uma longa história, vou ter que contar em outro vídeo. Então, pessoal, façam oração, entrem em contato com essa raça raiz, com essa raça cósmica, que é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. É ter esse contato. Tudo na sua vida, daqui para frente, vai ser melhor, vai ser mais fácil. Você vai conseguir tudo o que você quiser com essa oração, porque a sua família cósmica vai ter contato direto com você. Antigamente, quando você não sabia disso, tudo era mais difícil. Era difícil para arrumar um emprego, era difícil para ter uma família que você conseguisse conviver permanentemente bem com essa família. Agora, daqui para frente, não. Daqui para frente, tudo o que você desejar vai ser real. Tudo porque essa oração lhe dá o acesso direto com a sua família cósmica e ela vai poder lhe assessorar 24 horas, como acontece comigo. Meus queridos irmãos, eu espero que vocês façam o melhor uso possível desse vídeo, desse conteúdo, desse conhecimento, dessa oração. E que sua família cósmica entre em contato com vocês o mais rápido possível. Sejam felizes como eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Namastê. Amém. Mamãe. Amém. Amém. Obrigado.